Recrutamento de técnicos para o Manassat. Queres fazer parte de uma equipa dinâmica e jovem? Então não percas mais tempo! A plataforma Maná tem mais de 20 estúdios em todo o mundo e é constituída por vários canais de televisão e rádio terrestres e online. Fazemos produção de programas, cobertura de eventos internacionais, cinema e séries. Se tens formação em edição de vídeo, operação de câmaras, sonoplastia, animação de vídeo, guionismo e produção, então envia o teu currículo para recrutamento.manassat.com Esperamos por ti!